Oi, eu sou a Daniela Nascimento da Dan Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esta trama. Olha que graça, minha gente! Fica na frente, atrás... Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo e se você já gostou, deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 4, pérola número 6, pérola número 8, pérola número 10, pérola número 12. Florzinha ABS, essa é de 18 milímetros, nylon 0,35, tesoura e alicate. Pra começar, tu vai colocar, ó, 6 pérolas número 12 na tua linha e vai dar os seus 3 nozinhos, tá? Pronto, ó, agora a toalhinha tá saindo aqui, ó, da pérola 12. Tu vai colocar uma pérola 4 e caminhar com a toalhinha próxima à pérola. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó, você vem e coloca mais uma pérola 4, tá saindo da 12, entra na próxima. Você vai preencher os espaços entre as pérolas, aí você vem e põe uma 4. E você vem, ó, e puxa a linha pra ela ficar bem acertadinha aqui, tá? Agora, você vai fazer isso em todos os espaços. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, vai ficar assim. Agora, você vai sair com a sua linha, ó, de uma pérola 12. E vai colocar a flor. Se você não tem essa florezinha, pode colocar uma pérola 12 aqui também, tá? Fica do teu gosto. Aqui, ó, é o seguinte. Toalhinha tá saindo nessa pérola 12, você vai entrar na de cima pelo lado contrário. A linha tá saindo deste lado, você entra pelo lado contrário aqui. Agora, ó, você vai tá saindo com a toalhinha. da pérola 4 e vai colocar sete pérolas número 3. E vai entrar com a toalhinha, ó, na próxima pérola 4. Você vai contornar essa pérola maior. Mais uma vez, ó, toalhinha tá saindo aqui na pérola 4. Tu vai colocar sete pérolas número 3. E vai entrar com a toalhinha, ó, na próxima pérola 4. Isso daqui é o contorno que você vai precisar fazer, ó, em todas as pérolas. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó. Tu finalizou aqui, hein? Tu vai passar, ó. Finalizou, automaticamente você tem que passar pela pérola 4, certo? Passando, ó, a pérola 4, você vai subir a toalhinha, ó, por duas pérolas número 3. E toda vez que você for começar, você coloca três pérolas. Toalhinha tá saindo de um lado, ó. Você vem, entra pelo lado contrário e já caminha por uma pérola. Novamente, ó, toalhinha tá saindo aqui de um lado. Tu vem e coloca, ó, duas pérolas. Agora, você vai entrar com a toalhinha aqui, ó, nessa pérola da lateral e vai caminhar por duas pérolas. Mais uma vez, ó. Gente, eu acho que vai dar pra você ouvir. Aqui tá um... Começou uma chuva muito forte, mas eu vou continuar o vídeo assim, tá? Aqui, ó, tá saindo com a toalhinha aqui de baixo. Tu vem e coloca, ó, duas pérolas. Aqui a gente só tá trabalhando com pérola 3. Entra com a toalhinha, ó, nessa pérola aqui, ó, da lateral e já caminha, ó, toalhinha por duas pérolas aqui do meio, ó, desse miolo. Ó, passa a toalhinha aqui na lateral e desce a toalhinha por duas. Novamente, ó, toalhinha tá saindo aqui embaixo. Tu coloca duas pérolas, entra com a toalhinha, ó, na lateral e já caminha a toalhinha, ó, por duas pérolas aqui de baixo. Mais uma vez, ó, toalhinha tá saindo aqui embaixo, tu coloca duas pérolas, entra com a toalhinha aqui, ó, nessa pérola da lateral e caminha por duas. Agora, aqui, ó, você caminhou por duas, certo? Já acabou as tuas pérolas aqui. Então, automaticamente, ó, caminhou por duas, você vai passar pela pérola 4 e já sobe aqui, ó, por duas pérolas da lateral. Toda vez que você for começar, você coloca três pérolas e aqui, ó, toalhinha tá saindo de um lado, você entra pelo lado contrário e caminha por uma, ó. Agora, ó, você já começou, então, você vai fazer, ó, tá saindo com a toalhinha aqui embaixo, você vem e coloca, ó, duas pérolas, entra com a toalhinha aqui, ó, na lateral. E caminha a toalhinha, ó, minha saiu aqui, ó, entrou na lateral, você já vai entrar por duas pérolas aqui embaixo, ó, tá vendo? Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, tu coloca duas pérolas, entra com a toalhinha, ó, nessa lateral e já caminha com a toalhinha aqui, ó, por duas pérolas. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, coloca duas pérolas, entra com a toalhinha aqui, ó, nessa pérola da lateral e já caminha por duas pérolas. Mais uma vez, ó, a toalhinha tá saindo aqui embaixo, coloca duas pérolas, entra com a toalhinha aqui, ó, na pérola da lateral, caminha por duas. Caminhou por duas aqui, ó, não tem mais pra onde você ir, então, você passa pela pérola quatro. Chegou aqui, ó, na pérola quatro, você vem e sobe a toalhinha por duas pérolas. Agora, aqui, ó, você subiu por duas, lembra que toda vez que você for começar, você começa com três pérolas, toalhinha tá saindo de um lado, você entra pelo lado contrário e caminha pra próxima pérola. E agora, aqui, este é o teu passo a passo, tá? Que você vai fazer com duas até completar. Aqui tem que ficar com uma, duas, três, quatro, cinco babadinhos, tá? Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, tu finalizou aqui. Agora, ó, tá saindo com a linha aqui na pérola quatro, tá vendo? Passa a toalhinha, fica uma linha entre a pérola quatro e a doze, certo? Você vai passar essa linha por elas, vai fazer uma barriguinha, ó, e passar a toalhinha por dentro umas três vezes. E puxa, ó, pra poder guardar este nó na pérola maior. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, ó, a flor já está pronta. Essa flor aqui você pode usar de várias formas, você pode usar em trama lateral, você pode usar como chaveiro, nós vamos continuar e fazer essa outra parte aqui da trama, certo? Pra começar a trama básica, você vai colocar quatro pérolas número oito e vai dar os seus três nozinhos. Aqui, ó, você vai sair de qualquer uma das pérolas, coloca mais três pérolas, toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário, passa na lateral, sai na ponta. Mais uma vez, ó, toalhinha tá saindo, você coloca três pérolas, entra pelo lado contrário. Aqui é trama básica, tá? Você vai fazer ela do tamanho do chinelo que você está fazendo aí. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, eu já adiantei a minha, esquece essa parte aqui, tá? Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze tramas normais. E agora, o meio. Esse meio aqui, ó, eu já deixei a minha pronta, mas eu vou te ajudar aqui. Aqui, ó, é tua trama pronta, tá? Essa parte aqui, tu vai fazer grande igual essa daqui. Terminou de fazer a trama, ó, você vai fazer o meio. O meio é o seguinte, você vai passar na pérola da ponta, vai colocar a sequência, ó. Uma três, uma dez, uma três, uma oito e uma três. Você vai ficar assim com a toalhinha. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra, ó, pelo lado contrário. Aqui, você vai sair com a toalhinha na pérola três. Agora aqui, ó, toalhinha saiu da oito, tá saindo na três, certo? Tu vai colocar, ó, nove pérolas número três. E entrar na próxima pérola três aqui, você vai contornar essa pérola dez. Agora aqui, ó, você vai subir a toalhinha por seis pérolas. Na sexta, você vai colocar mais três pérolas. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Aqui, ó, pra ela ficar bem firme, você repassa a toalhinha novamente. Ó. Chegou aqui, ó, na pérola oito, você vem e coloca mais três pérolas oito. Toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra pelo lado contrário. Lembra de passar a linha novamente aqui, ó, pra reforçar. Aqui, você já tá reforçando automaticamente quando você passa as pérolas três, tá? Pronto. Isso daqui, ó, tu vai passar na lateral, sair na ponta. É a tua virada. Essa é a virada do chinelo. E aqui, você vai continuar fazendo a trama. Que é isso daqui, ó. A gente fez essa parte da virada. Então, um lado vai ter que ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E aí, vem o centro. O outro lado tem que ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, certo? Um fica com onze, outro fica com dez. Lado direito e lado esquerdo do chinelo, certo? Aqui, ó, tanto faz um lado como o outro. Porque ela não tem lado direito nem avesso, tá? Na hora de aplicar a flor é que a gente vai ter que prestar atenção. Prontinho, ó. Finalizei aqui. Ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. E o centro. A outra vai ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras e o centro, certo? Então, daqui aqui tem onze e daqui aqui tem dez. Aqui, tanto faz o teu lado direito como o teu lado avesso, tá? É a trama básica. Então, não tem lado. Agora aqui, o que tu vai prestar atenção na hora de aplicar a flor? A gente vai começar a aplicar a flor. Eu já fiz, ó, o meu pé esquerdo. O meu pé esquerdo, o lado maior fica pra fora. E o lado de dentro, o menor. Então, se você tá fazendo a primeira, tudo bem. Se já é a segunda, agora você vai prestar atenção nisso. Então, como o meu lado maior já ficou pra esse lado... Agora, o meu lado maior tem que ficar pro lado de fora, do lado direito. Então, aqui, ó, conta sempre do meio que vai ficar mais fácil, porque aí você consegue fazer qualquer tamanho de chinelo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta carreira da lateral, você vai sair com a toalhinha. E aí, o que que tu vai fazer, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse daqui, ó, é o meu lado menor. Então, ele vai ficar pro lado de cá. Eu vou fazer o pé direito, certo? Tu vai fazer o pé esquerdo. O que é que tu vai fazer? Tu só vai virar a trama. O teu lado maior ficar pra fora e o lado menor pra dentro. Deu pra entender? Eu espero que sim, tá? Agora, então, a gente vai fazer pra este lado. Pro meu lado menor ficar aqui. O que é que cê vai fazer, ó? A linha tá saindo. Você vai posicionar a tua flor, ó. Certo? Vai ter que ficar uma ponta pra cá, uma pra cá. E vão ficar duas pétalas pra cada lado. Pronto, ó. Eu vou deixar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil pra você ver, tá? Tu vai ver pra onde a tua linha tá saindo, ó. A minha linha tá saindo na parte de baixo aqui, ó, da pérola, tá vendo? E aí, tu vai colocar, ó, sete pérolas número três. E aí, você vai posicionar, ó. Essa do meio pro biquinho. Passa essa primeira. Você vai trabalhar com a segunda pérola da lateral, tá vendo, ó? O meio. Passa essa primeira, entra na próxima. E aí, o que é que cê vai fazer, ó? O sentido da linha. Minha linha tá saindo aqui. Eu tenho que entrar daqui pra lá. Tu vai entrar somente na tua pérola doze. Não entra na quatro, não, tá? Pronto, ó. Agora, tua linha tá saindo aqui, ó. Na parte de cima da pérola, certo? Tu vai colocar, ó, cinco pérolas número três, uma seis e mais cinco pérolas número três. Então, vai ficar cinco, seis e cinco, certo? A tua linha, ó, tá saindo de um lado da pérola aqui da trama, tá vendo? Tu vai entrar pelo lado contrário. Agora, aqui, ó, o que é que tu vai fazer? Tu vai passar a tua linha novamente por todas essas pérolas pra poder reforçar. E aí, ó, tá saindo de um lado da pérola. Forçou, tu vai caminhar com a tua linha até chegar nessa pérola aqui, ó. Tu preencheu essa, vai caminhar por uma, duas. Na terceira pérola da lateral, tu vai sair com a tua linha e vai colocar, ó, mais cinco pérolas. E aí, ó, tu vê a posição que a tua linha tá saindo. A minha tá saindo aqui pra cima. Então, você vai entrar com a tua linha na pérola quatro de cima, na pérola quatro, não, perdão, na doze, de cima pra baixo. Tá saindo com a tua linha aqui, ó. Você vem e coloca mais cinco pérolas e entra com a tua linha pelo lado contrário. Lembra que toda vez que você faz isso, minha linha já tá cheia de nó. Toda vez que você fizer isso, você precisa reforçar essa linha de novo, igual a gente fez aqui. Reforçou, tu vai caminhar com a tua linha até chegar aqui embaixo. Pronto, ó, agora você saiu daqui, caminhou com a tua linha, ó, por uma, duas. Na segunda, ó, tá vendo? Aqui perto do meio, você vai sair com a tua linha e vai colocar a sequência, ó. Duas pérolas três, uma seis e duas pérolas três. Tua linha tá saindo de um lado aqui, ó, da pérola oito. Agora, tu vai entrar com a tua linha na pérola do meio, certo? Entra, ó, tá saindo desse lado, entra pelo lado contrário. Olha, só na pérola doze. Tá saindo com a linha aqui, ó, na pérola doze. Você coloca mais duas pérolas três. Volta a tua linha, ó, só pela pérola seis. Tá saindo com a tua linha aqui, ó, na pérola seis. Tu coloca mais duas pérolas três, ó. Entra aqui deste lado, ó, tá vendo aqui? Na pérola oito. Pronto, vai ficar assim. Agora, é a mesma coisa, tu vem, refaz aqui pra deixar ela bem firme, tá? Pronto, ó. Agora, aqui é a mesma coisa, ó. Passou o centro, uma, duas. Na segunda pérola da lateral, você vai fazer a mesma coisa que você fez lá do outro lado, ó. Coloca cinco pérolas número três e vai entrar, ó, nessa pérola doze aqui. Tá saindo aqui em cima, ó. Tu vem e coloca mais cinco pérolas. Toalhinha tá saindo de um lado, ó. Você vem e entra pelo lado contrário. Chegando aqui, você lembra que você sempre tem que reforçar. Você vai caminhar a toalhinha lá pra cima. Pronto, ó. Agora, aqui pra fechar, a mesma coisa, ó. Conta do centro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo? A linha, ó, a minha linha tá saindo aqui em cima. Então, tu coloca cinco pérolas número três, uma seis e cinco pérolas número três. E aí, você vai entrar, ó, na pérola doze aqui da flor. Agora, ó, tá saindo aqui embaixo da pérola, tá vendo? Tu vem e coloca mais sete pérolas e entra pelo lado contrário. Exatamente como você fez lá do outro lado, certo? Agora, aqui, ó, pra você dar a laçada e finalizar, você leva essa linha um pouquinho mais pro final da trama pra poder finalizar. Prontinho, ó. Vai ficar assim. Essa trama aqui, ó, eu confesso que eu nunca, eu não vi ninguém fazendo dessa forma. A flor já tem. A trama básica com esses penduricalhos aqui tem várias tramas. Mas a junção das duas eu nunca vi, tá? Então, ó, tá aqui a trama, o parzinho no amarelo, que eu tô com uma cliente que ela quer modelos em amarelo. Eu tô fazendo esse pra ela. Esse aqui, ó, também já tem aqui no canal, ele tá no azul. Então, eu tô fazendo uma leva de tramas em amarelo pra ela. E nesse modelo também, ela tá levando no branco, ó. Que bonito, fica no branco também. Agora, pro final do ano, né? E é isso. Comenta aqui, qual que tu mais gostou, no branco ou no amarelo? Eu espero que você tenha gostado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aqui nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!